É, o Bora Bill tá sendo cancelado, e o motivo? Uma piada raci... Bom, mas eu acredito que a discussão por trás dessa piada infeliz que ele contou é muito mais profunda do que somente cancelar o cara. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conta. O meme Bora Bill dispensa apresentações. Foi um fenômeno viral que simplesmente explodiu em setembro. Nós fizemos um vídeo aqui no canal reagindo a ele e foi um sucesso. Mais de 600 mil visualizações. Eu sinceramente não entendi muito bem o porquê desse fenômeno do Bill, sendo que quem foi responsável por viralizar tudo isso foi o narrador, que ficava gritando o famoso bordão. Bora Bill, Bora Bill, é só isso. Enfim, um fenômeno viral tão inexplicável quanto talvez o Luva de Pedreiro, obviamente depois desse sucesso, começou a ser chamado pra diversos lugares. Publicidades foram feitas, ele foi convidado pra participar do Rock in Rio, inclusive. Ele mesmo confirmou, disse que foi procurado pelo TikTok do Rock in Rio e foi uma espécie de convidado VIP, digamos assim. Do Rock in Rio aí nós fomos procurados aí pelo TikTok do Rock in Rio. O cara mandou mensagem pra nós aí, perguntando como nós se apresentamos lá amanhã. Chegando lá, ele fez o que sabia fazer. Dependeu do narrador pra narrar as suas atividades. Bora Bill no Rock in Rio! Bora o sinto Bill! Bora Bill no Rock in Rio! Bora Bill! No Rock in Bill! Deu entrevistas e no final das contas um rapaz anônimo que postava seus conteúdos tranquilamente numa página no Facebook e num canal no YouTube estava famoso no Brasil inteiro. Bom, pelo menos no Rock in Rio o narrador foi junto, apesar de todos os holofotes ficarem sempre em torno do Bill. Além do Rock in Rio, a fama dele foi tanta que ele acabou ganhando uma matéria exclusiva na Record. Bom, não que isso seja algo tão relevante assim, afinal de contas a Record faz matéria de tudo, né? Acho que é pior do que a gente aqui, youtuber, que quando um assunto está minimamente em hype, já corre pra fazer uma matéria. E eu até agradeço porque muitas vezes eles nos trazem assuntos que acabam virando pauta aqui pra gente também. Bom, o que essa matéria mais revelou de surpreendente é que o nome do Bill, na verdade, não é Bill. O nome dele é José. Esse, eu acho que foi o maior plot twist. Qual é o nome do Bill? Cara, meu nome é José Welber de Moraes. José Welber de Moraes. A piada infeliz do Bora Bill. Tudo começou quando acharam que era uma boa ideia trazer, né? Tirar o Bora Bill lá da terra dele pra simplesmente colocá-lo no mainstream, sem nenhuma assessoria sobre como ele deveria ou não se comportar. Não que ele deva perder a sua autenticidade, mas entender que a internet não é uma terra sem lei. Você tem que tomar cuidado com o que fala, né? Dependendo do que você falar, certas coisas podem sim ser mal interpretadas e isso pode complicar muito. Um exemplo claro foi o próprio Monark, que falou uma bobeira sem tamanho e se ferrou muito. Outro exemplo foi o Arthur Duval, mandou um áudio em um grupo privado de amigos, esse áudio acabou vazando e ele acabou se lascando também, perdendo o seu mandato, né? Ele foi caçado. Enfim, algumas piadas, principalmente as de cunho racista, não são nem um pouco bem vistas nos dias atuais. Talvez lá na década de 90 funcionaria muito bem, né? Onde era relativamente comum esse tipo de piada ser levada até o mainstream. Você que é mais novo, pergunte aos seus pais ou talvez você mesmo tenha vivido na década de 90 e lembra muito bem as piadas racistas, xenófobas, que muitas vezes aconteciam ali, passavam, né? Politicamente incorreta, passavam na luz do dia em programas de TV, de rede aberta. Como o próprio Trapalhões, por exemplo, né? Quem aí não lembra do querido Mussum, né? Com suas piadas extremamente pesadas, que se fossem contadas nos dias atuais, com certeza acarretaria em problemas muito sérios para o mesmo. Enfim, o podcast em que o Bill estava participando, o narrador não estava, né? Isso é bem injusto, mas enfim, era o podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Estava o Bill, o Vilela, eu acho que uma das advogatas lá, daquelas do Danilo Gentili, era um rolê totalmente aleatório e o Palhaço, né? O Palhaço Amendoim. No final da entrevista, rolou um papo sobre piadas de humor negro. Inclusive, o Palhaço Amendoim fez algumas piadas de Tom ali de humor negro. Não, essa aqui é pesada. Essa aqui, beleza. Humor negro, lá vai. Jacó. Tá. Jacó é o personagem bíblico, certo? Sim, sim. Sabe por que Jacó era analfabeto? Não. Porque ele amava Raquel e não lia. É. Piada bíblica, cara. É, piada bíblica. É uma piada de humor. É. E eu sou negro. E quando falamos em piadas de humor negro, são piadas extremamente pesadas, né? Politicamente incorretas, das que o Léo Lins, por exemplo, adora contar. Bom, eu não sei se o Bill não entendeu muito bem o que significava a expressão piada de humor negro, mas eu acho que ele acabou se levando ali pelo sentido literal da expressão. E foi quando ele resolveu soltar essa piada extremamente infeliz e raciocínica que causou todo esse rebuliço, né? O trecho com a piada dele eu não vou colocar aqui pra evitar problemas. Você consegue encontrar facilmente aí no YouTube. Porque a gente sabe como que funciona o algoritmo aqui da plataforma. Ele é extremamente burro e pode até mesmo achar que é eu que tô falando algo do tipo e simplesmente ferrar com o canal. Você tá fudido, meu parceiro. E quando eu falo ferrar com o canal, não é só tirar a monetização do vídeo, não. E sim deletar mesmo o canal sem aviso prévio nenhum. Como já fez com alguns canais, inclusive. E até mesmo por isso que quando o Bill termina a sua piada, todo mundo na mesa fica meio que congelado, sem reação. O Vilela provavelmente deve ter ficado em choque. Tanto que o mesmo disse pra cortar aquele trecho. Porque de fato, como eu falei, o YouTube simplesmente pode deletar o seu canal sem nem chance de conversa. Então eu imagino o que deve ter passado pela cabeça dele, né? O próprio Vilela comentou sobre isso mais tarde, quando participou ali de um episódio do Flow Podcast. O cômico, se não fosse trágico, foi que ele mesmo afirmou que deveria ter trago ao podcast o narrador e não o Bill. E aí isso provavelmente não teria acontecido. O cara falava. Exato. Isso foi o problema. Tinha que ter trazido o cara que narrava o Bora Bill. E o cara falava porque ele entendia que o Bora Bill não podia falar. Exato. E você não entendeu. O miserável é um gênio. O Vilela acaba contando o que todo mundo já sabe, o que todo mundo assistiu, a piada infeliz, o Bill rachando o bico ali, coringando ali no meio de todo mundo e o resto com cara ali de paisagem. E ele rindo pra caralho, ele rindo pra caralho e a mesa séria. Só ele rindo. Ele rindo muito. Ele rindo muito. E a gente, não, não. Gente, tem que cortar, né? Ele contando ali depois que o palhaço Amendoim, que estava junto, começou a falar pra chamar o Mítico. E ele sem entender nada, porque na real, o que o palhaço queria dizer era que era pra chamar o Monarque por conta da piada pesada. Amendoim, eu acho que ele quis falar Monarque. Ele falou, chama o Monarque. Ele falou, chama o Mítico. Tipo, o cara conta a piada, o palhaço fala, olha o Mítico aí, tem que chamar o Mítico. E eu falei, cara, o que o Mítico tem a ver com isso? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E o Maurício Meirelles complementou com algo ali depois que, de fato, eu concordo, né? Eu preciso colocar aqui os meus dois reais de contribuição. O Bill, ele mora numa região bem afastada, num lugar onde provavelmente não se tem essa inclusão digital em que nós vemos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo ou em alguns outros lugares, por exemplo, né? E, pessoal, saindo aqui da nossa bolha, tem gente no Brasil que não tem onde cagar. Você tem noção disso aí? Talvez não, porque você está aí de boa na sua casa, com o seu celular sentado no sofá ou deitado na sua cama assistindo esse vídeo. Mas quase metade do Brasil, mais de 100 milhões de pessoas, não tem saneamento básico. Cara, isso não é meme, não, não é piada, não. É a realidade. Eu não tô dizendo que esse é o caso do Bill, mas você acha que uma pessoa, nessa condição, por exemplo, está preocupada com quem a galera do Twitter está cancelando? O cara contou, provavelmente, uma piada, né? Algo que deve ser comum no dia a dia dele, né? E esse é o resultado de trazer um cara desse do nada e ele virar praticamente, né? De repente, um dos assuntos mais comentados do país e ficar extremamente famoso. Um cara desse precisa de uma base, de uma assessoria, de fato, para evitar essas gafes, né? Piadas infelizes, racistas, como essa, por exemplo, né? Ou seja lá, como você queira chamar, né? E de acabar acontecendo. Infelizmente, esse tipo de piada, de comentário, de papo, de conversa, acontece. As pessoas fazem. Agora, obviamente que você não pode trazer isso para a internet, para o mainstream, né? Pensa só, né? Com certeza, se o Bill tivesse algum contrato de publicidade para fechar, se ele tinha algum contrato de publicidade para fechar, se ele tinha alguma entrevista marcada com alguém, com certeza não vão fechar, não vão chamá-lo, né? Ele simplesmente acabou com seus 15 minutos de fama por conta de uma piada infeliz, sim. Uma piada racista, sim. Dita por uma pessoa extremamente ignorante que não tem noção de que a internet você precisa pisar em ovos sobre o que você vai fazer ou dizer. Isso se ele não acabar respondendo processos judiciais, talvez até mesmo criminais, né? Porque vocês sabem como que funciona os canceladores da internet quando eles colocam pressão em algo e eles acabam não descansando até terem a cabeça do Bill, né? E que ele seja jogado para a lata do esquecimento na internet. E aí eu quero saber de você. Você acha que vale a pena acabar com a vida de um cara por conta de uma piada infeliz e racista? Que ele mesmo ali no podcast disse que foi alguém que contou para ele? Enfim. Será que ele estaria sendo cancelado com a mesma força se ele fizesse parte da turminha aí? Você sabe quem? Porque não é tão difícil você encontrar na internet pessoas com comentários extremamente preconceituosos e por estarem do lado certo nada acaba acontecendo. É verdade. Eu sinceramente não acho que esse seja o caminho mas eu quero ouvir a sua opinião. Escreve aqui embaixo nos comentários. E me segue no Instagram arroba o Marcelo Milos para me mandar a sua ideia de vídeo ou trocar uma ideia comigo. A gente se vê amanhã no mesmo horário no mesmo canal.